Oi, minhas lindas! Bem-vindas! Mais uma semana começando, graças a Deus! E hoje nós vamos falar de uma frase que eu não sei vocês, mas eu já falei muito na minha vida. Não tenho roupas. E agora? Posso te responder com uma frase só? Tenha peças coringas. Ih, Lê, que bacana esse tema! Pois é, gente. Eu descobri que tudo bem. Apesar do volume de roupas que eu tenho por trabalhar com moda, nem sempre eu uso a maioria delas. Mas existem peças que eu tenho há muitos anos que são coringas. Eu espero mesmo poder ajudar vocês no vídeo de hoje. Não saiam daí, porque eu vou botar os looks no corpo como vocês tanto amam, não é mesmo? Já volto! Mas a primeira peça que eu tenho muitos anos e tem de outras cores também, que eu acho super importante, mas pra mim é tradicional, é a camisa branca. Gente, a camisa branca, primeiro, é um clássico. Todas nós podemos ter uma camisa branca. É uma peça que, apesar de fresquinha para um dia de sol, protege os braços do frio, por exemplo, no final do dia. Vale usar com jeans coloridos, sapatilha confortável. Então, assim, Lê, então, pra eu que quero começar meio que do zero meu guarda-roupa, porque agora eu tô me descobrindo nos seus vídeos, é o que eu mais leio aqui no canal. Olha, dá pra começar com uma bela camisa branca, tá? Uma camisa branca é muito importante pra gente. Vestidos de manguinha 3 quartos. Olha, eu tenho vários, tá? E de uma cor só. E outra coisa legal, mulheres com mais idades. Aliás, com todas as idades, né? Tem 80 anos aí, minha amiga? Tá chegando aos 70? Vestidos com manga 3 quartos. Porque, além de você poder usar do trabalho, você pode ir pra um happy hour com ele. Não tem problema nenhum. E por falar nisso, né? Tá gostando do tema? Sério, gente? Sério mesmo! Eu quero saber nos comentários quantas dessas peças que eu já estou falando aqui... Vamos terminar de ver o vídeo, né? Lê, eu tenho camisa branca, eu tenho vestidinho, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que lá. Diz pra mim lá, porque eu tenho plena certeza que a maioria de vocês tem a maioria das peças que eu estou falando aqui hoje. Segue a gente aqui no canal, ativa a notificação, porque quando eu postar um vídeo novo baixinha, plus size, altinha, moda 2019... Lê, fala o seu Instagram, arroba blog da Lê, ponto moda e estilo. E dá aquele joinha, tá gente? Esse joinha me ajuda muito, ajuda o canal a crescer, ajuda outras mulheres a descobrir o canal. Jeans skinny, duvidou. Quero ver quem aí do outro lado da tela não tem um jeans skinny. Lê, ele é perfeito para os dias de frio, para os dias mais quentes também, jeans skinny e blusa de tecido leve. O segredo, gente, é também carregar um casaquinho ou um Max Cardigan levinho na bolsa. Principalmente você que vai trabalhar, ok meninas? Camisetinha listrada. Lê, isso é maravilhoso, né? É, é maravilhoso. Lê, tô acima do peso, o que que eu faço? Por que que você não investe numa camisa listrada na vertical com listras um pouco mais fina, tá? Eu separei a minha aqui, ó. Ela vai aparecer já já na tela pra vocês com os looks, ok gente? Mas olha, tá vendo essa grossura de listras? É ideal pra você que tá acima do peso. Prefira a vertical, porque a vertical alonga. Até pra baixinha também. Você que é alta, não tem problema, pode ser horizontal ou vertical. Mas tenha camisetinhas listradas, tá? Preto e branco. É clássico, né? E eu já, gente, eu já fiz infinitos looks. É porque não dá pra mostrar tudo num vídeo só. Mas eu já fiz tantos looks com essa camisetinha aqui que eu tenho, gente. Ela é quase um top cropped, sabe? Mas ela não deixa o meu umbigo aparecer, né? Blazer de tecido mole. Lê, que negócio é esse de blazer de tecido mole? Moletom. Olha, gente, você pode ter tudo quanto é tipo de blazer, tá? Porque blazer é atemporal, é peça coringa. Mas o blazer de moletom você pode usar em meia estação. Aquela estação que tá saindo do inverno e indo pra primavera. Aqui na minha cidade, por exemplo, esfria na primavera. Gente, o blazer do meu esposo, tá? Ele é grande sim, tá sobrando sim. Mas eu precisava mostrar pra vocês. Lê, você não tem. Eu não tenho. Eu preciso pra ontem de um blazer de moletom porque é muito clássico, tá? E outra coisa, eu já usei esse blazer do meu marido. Eu dei um jeitinho. Depois eu conto outro vídeo pra vocês o jeitinho que eu dei. Mas o bom é que não tem tanta diferença nos meus ombros. Porque hoje em dia, a modinha do Max Casaco, até o ombro, passando o nosso ombro mesmo, a ombreira, passou um pouquinho o meu ombro aí, no caso. É super moda, ok? As gringas usam muito blazer assim. Mas, Lê, então, eu tenho um blazer de moletom, posso continuar usando ele sempre, sempre? Vai com jeans, vai com alfaiataria, vai com vestido. Sério, gente. Blazer de moletom é vida. Saia lápis. Hum, saia lápis é maravilhosa. É uma peça coringuíssima. Eu gosto muito de usar a minha saia lápis com tênis. Eu acho que fica super, como é que eu posso dizer? Um casual chique, né? Porque a minha saia lápis tem um detalhezinho na barra. Por exemplo, você vai sair pra um cinema, quer botar sua saia lápis com tênis? Leva uma camisetinha jeans, porque no cinema sempre... Leva uma jaquetinha jeans. Porque no cinema sempre faz frio, gente. Calça preta. Eu escolhi uma calça preta alfaiataria pra montar o look pra vocês. Porque eu, além da calça preta alfaiataria, eu tenho uma skinner, que também é maravilhosa, tá? Mas essa alfaiataria minha aí, eu amo com tênis, sapatilha e salto alto. Gente, eu gosto de peças assim, que me dão espaço de montar vários looks. Que me dá a possibilidade de variar. Então, quando você vira pra você mesma e diz, eu não tenho roupa, claro que vocês têm, gente. Tem que botar a cabeça pra funcionar. Ai, Le, mas eu acho que isso é um dom que você tem. Não, meninas. Todas nós. A gente sabe se arrumar, tá? Eu quero dizer pra vocês que antes de eu trabalhar com moda, eu não sabia me arrumar. Eu botava uma estampa nada a ver com uma saia nada a ver. Apenas fui me aprofundando na minha personalidade, no meu estilo. E daí, eu fui aperfeiçoando o meu estilo. Porque eu já li aqui no YouTube comentários assim. Não, você não precisa ter dom pra se vestir bem. Você tem que se conhecer pra se vestir bem. Claro que eu não posso esquecer do short. Quem é que não gosta de um shortinho, gente? Todas nós gostamos de um shortinho. Então, eu sempre uso os meus com blazer, sapatilha, tênis. Eu gosto muito de peças assim, né? Como eu falei anteriormente. E o short, ele é uma peça maravilhosa. Agora, você que não é cristã, invista numa saia jeans reta, numa saia jeans lápis, numa saia jeans midi. O midi virou verdadeiramente, gente, um cumprimento tradicional para as mulheres. É um clássico agora, tá? Ter uma saia midi não sai de moda. Olha, bacana também, tênis branco, tá, gente? Tênis branco é maravilhoso pra você que quer montar looks, coringas. Uma sapatilha nude, pode ser boneca ou bico fino, não tem problema. Um escarpão também é um clássico para nós mulheres. Sempre montamos looks coringas com escarpão, tá? E por aí vai. Eu espero mesmo ter ajudado vocês. Qualquer coisa, podem deixar nos comentários. Qualquer dúvida maior. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!